O Canadá não é tudo isso que vocês estão pensando. Comecei polêmica nesse vídeo, comecei polêmica, sabe por quê? Porque, como eu comentei em outro vídeo, eu não sei qual vai ao ar primeiro, mas enfim. O menino estava me perguntando umas coisas no Facebook porque ele estava vendo meus vídeos e tal, e ele começou a me perguntar muitas coisas e eu não estava mais conseguindo dar conta de responder o menino. Então, agora eu vou fazer um vídeo e vou contar tudo para vocês, vou contar tudo para vocês, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, o Canadá não é tudo o que vocês estão pensando. As pessoas que estão no Brasil devem pensar assim, o Canadá é o primeiro mundo, realmente, né? Eles estão melhores do que a gente, eles estão. Mas, gente, tem muita coisa aqui que não funciona, tem muita coisa aqui diferente, tem muita coisa aqui que não é legal. Mas é o que eu digo, não, é o que eu penso. Para a gente que está no Brasil, e depende da parte do Brasil, que se você estiver no sul do país, eu acho que é uma outra civilização. Eu só fui ao sul do Brasil uma vez, mas também por muito pouco tempo eu não tenho como dizer para vocês. Mas o que a gente ouve dizer é que o pessoal no sul é bem mais educadinho a outro nível de Brasil. Mas eu que venho do Rio de Janeiro e esclareço, não sou da cidade do Rio, sou de Niterói, tá bom? É o Rio de Janeiro, é um estado. Aí a gente tem aqui, ó, Rio de Janeiro, Passaponte, Niterói, tá? Eu sou aqui de Niterói. Aí o que acontece? Para a gente que vem de um lugarzinho mais esquisito lá no Brasil, realmente a gente vai achar que o Canadá é muito bom, a gente tem uma ideia, uau, o primeiro mundo. Já falei para vocês aqui que o TTC tem problema, o transporte público aqui tem problema. Outro dia, quando eu morava lá no St. Clair, foi essa semana, segunda-feira ou terça, caiu um pé d'água, choveu horrores. Os streetcars, eles foram parando na estação de metrô na St. Clair West e eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Chovendo dentro do metrô, gente, do streetcar, estava chovendo. O streetcar, para quem não sabe, eu vou botar a foto aí, ó. O streetcar é um bondinho, é um bonde, é um trenzinho, o que vocês quiserem. Eu sei que o bicho é carregado a jegue, porque ele não anda, ele não anda. Mas eu gosto dele, eu gostava, porque era muito prático para mim, era só sair de casa assim, ó. Streetcar, é... Subway, subway, desce a linha amarela verde que eu botou na escola U, era maravilhoso. Subway, subway, subway. Mas, gente, peguei um dia de chuva e estava molhado o streetcar. Eu comecei a sentir uma coisa gelada. Primeiro que eu fui sentar numa cadeira vazia, tinha uma goteira no banco da frente, pingando assim, sabe? Na partezinha que você encosta, quer dizer, que você não encosta a cabeça, você encosta as costas, porque aqui não chega a altura da cabeça. Aquilo estava pingando, estava respingando em mim, pingando, respingando em mim. Eu falei, ah, vou sair daqui, passei para o banco de trás, passei para o banco de trás, o que aconteceu? naquilo, no momento que eu me acomodei começou a uma gota em cima da minha bolsa aí eu falei, tá bom, vou me mudar de novo saí de lá, fui pro outro banco do outro lado, quietinho, maravilhosa aí daqui a pouco começo a sentir uma coisinha gelada aqui nas minhas pernas, falei, ah não acredito tá chovendo aqui também, mas vou ficar vou ficar e fiquei aí nisso que eu tô saindo do trem, porque faz assim ó, uma o trem estava chegando na estação de metrô parou, falei, que cacete como é que eu vou chegar na escola aí tá bom, aí vem a moça assim no trem a mocinha que fica falando lá no alto-falante é, estamos enfrentando um problema, não sei o que não sei o que, é assim que ele se resolver eu conto pra vocês, então o problema não se resolveu, aí o que aconteceu a tiazinha vai lá e pega o ratinho de novo, é que assim, não é uma pessoa, né, é uma pessoa que tá em outro lugar que a gente chegou do trem, que eu não consigo explicar exatamente pra vocês entenderem, mas daqui a pouco o ratinho fala assim, o problema se agravou, vocês terão que descer aqui e ir caminhando até a estação com cuidado, vai, vai a minha sorte que eu estava de galocha naquele dia, aquela minha galocha maravilhosa, de criança inclusive ela tava limpa agora, no vídeo que eu tava gravando também fui eu, gente abri a sombrinha, saí andando pelo triste, eu e todo mundo que tava no streetcar a gente foi andando de alama na rua, os outros passaram de frente dos outros streetcars que estavam passando risco de ser atropelado então assim, tem muita coisa aqui esquisita tá, tem muita coisa esquisita ônibus é esse streetcar que não funciona direito saboei, saboei para sempre dia de semana, você tá andando ai, vambora, vambora que eu vou chegar atrasada vou chegar atrasada parou tô na, o trem para o metro para e ninguém nem sabe porque, porque também nem avisam também quando avisam você não entende também o que eu estou falando eu só entendo assim quando eles falam um problema na linha não sei qual, não sei qual está diminuindo a velocidade um problema não sei o que, não sei o que lá fez a gente parar voltaremos ao normal em breve aí eles voltam ao normal aí falam assim o problema não sei o que lá agora o caminho está clear eu só consegui entender coisas desse tipo tem problema eu tô cinco minutos contando porque tem probleminha ai, os canadenses são muito educados são na maioria sim eles são educados canadenses pede sorry por tudo sim, eles pedem sorry por tudo mas também não é um sorry é sorry, sorry você ajoelha seus pés não fica achando que é assim às vezes é um sorry porque eles já estão tão acostumados a falar sorry porque eles estão falando sorry mas na verdade eles não estavam nem sorry mas é porque é deles eles são assim eles são educados agora canadense também é boring canadense é entediante canadense não tem nenhuma novidade canadense se você vai combar canadense os canadenses não não chegam para as menininhas não chegam não que alguém tivesse que chegar em mim não tô falando isso mas assim eles não a gente não vê a gente não vê a gente só vê pegação em bar brasileiro a gente só vê gente pegando quando em bar brasileiro paciência porque ó tá vindo pro canadense que você vai pegar gatinho canadense meu amor esquece esquece vem pra cá e procura outra coisa desvirtua meu amor desvirtua porque não vai rolar vamos ver o que mais eu posso falar pra vocês é o que está achando daí já falei pretende voltar ao brasil bom eu vou voltar porque né não tem como continuar aqui mas se eu pudesse eu ficaria aqui mais tempo o frio que todo mundo me mete medo depois eu conto pra vocês como é que vai ser aqui a minha estadia na neve por enquanto é um frio suportável se é assim que eu posso adjetivá-lo dá vontade de viver aqui no brasil depois de ficar um tempo aí não dá e não dá porque o brasil é brasil né gente calor é gente alegre milhões de problemas e as pessoas continuam alegres é gente mal educada é gente gritando é gente brigando é motorista para aí que eu quero descer e aqui não tem nada disso às vezes tem as pessoas que são muito educadas e de repente fazem fuck you right now eu pedi pra abrir a porta já vi ontem mesmo no Halloween tinha um carinha querendo pegar um táxi e o táxi não tava querendo parar pra ele porque ele tava fantasiado tá errado aí ele foi e chutou o táxi daqui a pouco ele tava pegando uma cadeira eu acho que ele queria tacar o táxi assim gente acontece todo lugar eu não venho achando que não é que tudo que é perfeito não não é tá tem coisa esquisita aqui tem áreas de risco tem levemente mas tem uma pergunta muitíssimo interessante obrigada William as pessoas aí são família não costumam se reunir tipo domingo pro churrasco toda parentada ou é mais papai mamãe filhinho mesmo nenhum nem outro não vou dizer que não existe família que ah eles não ligam pra criança não não é isso mas é que assim como vocês já ouviram falar é verdade gente aqui não existe aquela cultura que o brasileiro tem papai mamãe filhinho e a familiarada inteira e o filho continua na casa da mamãe o tempo inteiro e não aqui não é assim não é gente é outra cultura eles queriam os filhos pro mundo então as pessoas ficam independentes muito cedo aqui é assim e outra não tem muito esse costume de amigo visitar amigo de familiares receberem familiares não não tem isso aqui quando eu vejo isso acontecer são latinos agora mesmo eu moro em uma casa com latinos elas receberam um amigo que hoje eu vou a casa de alguns amigos brasileiros porque gente brasileiros latinos nós gostamos de contato humano aqui não tem isso não tem é questão de cultura os canadenses são born e eles são meio entediante o que você faz aí no fim de semana fim de semana é uma questão muito delicada às vezes a gente quer ficar em casa descansar simplesmente você tá cansado às vezes você quer sair às vezes você quer pra anoitado também anoitado é o detalhe que a gente fala daqui a pouco você quer comer com os amigos você quer fazer alguma coisa que é pro shopping mas às vezes não às vezes não ah mas uma cidade muito escultural como Toronto deve ter muitas coisas para fazer né é depende do que você quiser fazer você procura acha e aqui as coisas são caras o problema é o seguinte quando eu tô no Brasil como eu moro no Brasil eu tenho minha mãe que faz a minha comida pra mim eu como comida da minha mãe o meu salário eu não gasto tanto aqui você vem fulano fulano chama você pra comer não sei onde você vai não sei onde hoje você não deu tempo de cozinhar você precisa comprar alguma coisa da mãe pra comer no almoço você precisa fazer isso pra você você vai gastando um dinheirinho vai gastando um dinheirinho vai gastando um dinheirinho quando você viu esse dinheirinho já virou um dinheirão você já gastou outros sobre baladas baladas aqui são quinta, sexta, sábado e às vezes domingo aí você tem que saber como você vai querer outra coisa que eu tenho pra falar também é do Blue Night que no vídeo que eu gravei sobre o ônibus eu falei ah eu nunca usei o Blue Night não pretendo ter essa experiência mas já tive uma delas foi quando eu voltei do Wonderland que eu contei pra vocês mas já peguei o Blue Night outras vezes não é tão difícil dependendo de qual night você vai pegar e em qual estação você vai pegar porque ontem a gente tava querendo pegar o Young que eu acho nossa, impossível os ônibus nem paravam eles estavam super lotados eles só iam seguindo o caminho deles então assim às vezes é meio chatinho isso, mas aqui é assim a cidade acaba cedo tudo acaba cedo a festa acaba duas horas não, tem festa até que pode até mais duas horas da manhã mas bebida acaba de servir às duas você não pode sair com bebida na rua mas você vê gente com bebida na rua escondida tem gente que tá nem aí às vezes segura uma garrafa mesmo na mão tem 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 gente burlando lei aqui como tem em todo lugar do Brasil do mundo me perguntam você foi professora, certo? quantos anos você tem? eu tenho 25 tá? pra quem quer saber ah, não parece não parece, graças a Deus caindo aqui de criança cheia de espinha na cara ah, 15 anos claro tenho 15 mais 10 depois que você voltar ao Brasil pretende ficar por aqui mesmo ou vai querer voltar de vez para o Canadá um dia não sei responder essa pergunta para um brasileiro as praias canadenses são uma mentira, né? é porque aqui é um lago e água mundial vocês sabem, né? que eu filmei lá na Ui Dubai mas eu não entrei eu não tava de biquíni eu nem trouxe biquíni pra cá então assim eu somentei a mão na água ah, legal mas eu acho que você entrar na água aí é outro esquema deve ser uma cidade super bonita você deve ficar surpresa toda vez que eu olho na rua pela janela da sua casa aí deve ser tudo muito bonito não se vocês quiserem depois até filmo aqui a janela porque agora às vezes não dá pra ver mas de manhã eu filmo a janela vocês vão ver o que eu vejo todo dia de manhã aqui nessa casa nova lá em Tom Mills era mais bonitinho lá em Tom Mills era muito bonitinho a minha janela dava pro quintal o fundo da casa e o fundo da casa dava pra avenida principal aí eu via árvores os carrinhos passando tinha um posto que as vinhas na frente tinha em Hurtons aí era bem bonitinho na outra no basement que eu tava nem janela tinha então meu bem eu não via não é? não era essa tudo assim muito bonitinho vamos desconstruir uma ideia aqui vamos desconstruir uma ideia tá? então tá ó, outra coisa não é tudo bonito aqui mesmo que não seja só pela minha janela não é não é a outra situação que eu descia quando eu vinha pela linha verde que era a Lensdown Lensdown é fedorenta meu lindo fedia tinha dia que eu falava pelo amor de Deus ônibus chega logo que eu não tô mais aguentando tá? então tá ah, outra coisa também aqui onde eu tô morando também é um lugar lindo de se dizer uau primeiro mundo vamos desconstruir essa ideia acredita que na tia tá? não é tudo que é lindo não então tá bom quando você vier aqui você vai ver é verdade existe lugar bonito aqui existe Downtown Downtown é lindo lá na San Colão de Moravo que graça Corsal Itália ai que lindo Little Italy ai que bonitinho Greek Town ai que bonitinho Chinatown é meio esquisito é meio fedorenta mas assim tem lugar bonito tem lugar feio tem lugar de rico tem lugar de pobre ai meu Deus esse vídeo vai ficar grande porque eu tô falando 15 minutos que essa criança tá perguntando e o frio acho que não deve ser ruim não não deve ser ruim não é mesmo sim é muito ruim estou resfriada porque é um frio seco da gota um ar de lado da gota ai você fica nessa brincadeira de vento num lugar quente fica num lugar vai pra rua fria quente frio quente frio quente frio não tem senão que aguente mas é um frio que dói é um frio que dói as vezes o vento bate tão forte tão forte que tudo seu congela ai fica tudo na mente agora ficou assim a mão a mão típico né canadense com a mão no bolso todo mundo fica com a mão no bolso as vezes meus casacos não tem um bolso confortável eu fico assim com a mãozinha embaixo do sovaquinho que esquenta ai que delícia ai foi isso que eu estou fazendo muitas perguntas fala ai se eu estiver sendo chata realmente eu falei chato não mas a gente está fazendo muitas perguntas porque não dá gente não dá tempo mas é isso acho que eu respondi algumas coisas ah outra coisa que eu quero dizer também canadenses não se acham de uma bolacha do picote eles não se acham canadenses não gostam dos Estados Unidos mas estou tendo que me adaptar a escrever do jeito britânico aqui porque a escrita deles a ortografia deles é britânica não é americana as palavras deles soam bastante americanizadas mas ao mesmo tempo existem muitas diferenças é porque eles vão ter aquele sotaque agarrado do da Inglaterra eles tem um sotaque assim mais mais fluido meio americanizado mas não é tão rápido não é tão cheio de gírias quanto americano isso eu venho falando porque a minha professora fala isso praticamente todos os dias em relação a aula ela sempre usa os americanos sempre enfim eu acho que é isso eu estava querendo gravar esse vídeo há muito tempo com certeza eu vou esquecer de falar alguma coisa mas é porque o meu caderno onde eu anotei isso ficou lá na minha outra casa lá na casa onde eu estava morando aí amanhã eu vou pegar o caderno mas enquanto eu não dou caderno eu não queria adiantar esse vídeo eu acho que como ele está ficando bastante grande é bom que eu realmente faça outro vídeo caso eu tenha esquecido de alguma coisa com certeza eu esqueci ou talvez que não coubesse falar nesse vídeo tchau não esquece o Snapchat Lu Fazolo Instagram Lu Fazolo um beijo e até o próximo vídeo bye bye Halloween e aí e aí e aí